Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, tô aqui na oficina da Low Family, vim trazer a Aldizera com o Danilo pra eles conhecerem e se liga só na entrada já, ó, feijoseira, baixa, esse golfão ali top também, eu vi ele já, várias fotos dele, aqui um polinho. Vamos entrar ali dentro, conhecer a oficina, conhecer uns carros que tem ali e hoje de noite também nós vamos colar num encontrinho de posto, na verdade a princípio vamos colar, se o tempo colaborar porque tá chovendo, mas a princípio é esse aí o rolê de hoje, então fica aí no vídeo até o final, vamos olhar lá esse encontrinho, que carro vai ter lá, como é que vai ser lá a resenha, então vamos entrar ali na oficina agora, vou mostrar pra vocês uns projetos que tem ali, porque tem muito projeto louco. Ó galera, na entrada já tem o Omegão e Drift, turbão 6 em linha, interculado, e ele tava falando pra mim que esse aqui vai ser suspensão a ar de Drift. Suspensão a ar de Drift. Suspensão a ar, tá ali já pra pôr. Eu nunca vi de Drift suspensão a ar. E ter o sistema de autocorreção com sensor. Tá, vai ficar louco. Vai ficar fino o negócio. Tá quase pronto, falta muita coisa? Tá, não, eu mandei cortar as chapas do ar de lá, ele vai ser um tampão, os tanques já tá fixos, acho que vai, agora dá uma pegada, eu termino ele. Toque, vou mostrar lá atrás o cilindro lá. Vamos ver a interna aqui primeiro. Tá esquentando, vai dar um cortão ali pra nós ver. Ó o cilindro, galera, vai montar o hardline aqui atrás, vai ficar muito louco. Olha a iluminação aqui, vai ficar tudo aparente, daí os canos saindo do bloco. Meteu uns ledzão ali, vai ficar louco. Ó o tamanho do aeropólio, galera. Ficou muito louco. Essa cor é bala também, que cor que ele era, original? O original ele era cinza, da cor do tampão ali, aquele chumbo, né? Aham. Aí foi feito azul. Ficou bala essa cor. Que bala. Que bala. E aí, Danilo? Brabo, hein? Que bagulho? Tá louco aqui dentro, tá... Nossa, tá tudo fechado o baracão. É que ainda falta, se ele estiver bem quente ainda, ele tá com 65. Dá mais história, hein? Aqui dentro nem tem como ficar daí. Não dá, se eu não ganha. Que bala. Se liga só essa veirinha, ó, galera. Olha a interna aqui, os bancos, que bala. E olha o hardline. Esse hardline é louco. Esse deu o trampo pra fazer. Foi. Esse aqui deu. Tudo feito no corte laser, que é ferro. Aí tive que emendar pontinha por pontinha aqui, lixando no disco flap, que aí foi tudo soldado. Pintura. Aí veio os LED. Meu, foi tudo. Os dois mesmo montando isso aqui. Coloca aquele que fica trocando as cores pra galera ver. Olha que bala, né? Os dois. Que foda. Esse tá branco. Tem 300 punizados. Nossa, eu não uso. Esse aí, ó, o que tá... Não, esse ficou vermelho e branco. Tinha um que era... Ficava trocando tudo colorido. Verde. Ah, esse aí, ó. Esse aí, ó. Olha que louco, galera. Fica trocando várias cores. Um rolezão assim, com a capota aberta, a galera deve ficar louca, né? Que bapho. Evento à noite, vai larga ligado. Fica chique, hein? Top demais. Mostrar pra galera o projetinho ali do chassi. É do... Qual caminhonete que é mesmo? Ali é uma C14. Ela é igual àquela laranja que a gente tá montando. Olha que bala, galera. Quem nunca viu como é que é feito, ó, as caminhonetes que baixam bastante. Dá trampo também, né? Meu Deus. É trampo, hein? Tem que cortar todas as travessas dela, tirar. Tem que ter mais travessas, assim, ó. Essa quantia, a quantia que ergueu, né? Que ergueu? Isso. Ela era... Pensa, o diferencial era por baixo aqui, ó. Você viu tanto que ela... É, que ia falar. Aqui tá tudo baixo. Que bom. Tem como ainda fazer o esquema pra ela ficar, tipo, no zero mesmo. No chassi encostado. Encostado no chão. Mas deu dono, não quis. É, não foi o intuito de fazer isso mesmo. Mas tem como também. Só que aqui, tipo, a altura que ela tá aqui, dá pra ter uma referência... Dessa ali. Dessa ali. Essa aqui tá pronta, galera. Galera, foi feito o mesmo trampo desse só, a chassi foi feito o trampo nessa aqui, ó. E ela, essa aqui roda assim? Então, ela tá encostada no chão, a travessa, né? Daí tem que erguer um pouquinho a traseira. Deixa eu ver, eu tô até com controle. E aí ela já roda. Aí já roda. Que bapho. E aí aqui já roda. E a interna é toda original. Que toque. Essas caminhonetes é muito louco. Aqui falta terminar o hardline também, galera. Vai ficar muito louco. Falta invernizar as madeiras. Tá só provisório ali embaixo, por enquanto. A gente montou pra levar ela num evento que teve, provisório. Agora a gente vai desmontar tudo. Invernizar as madeiras, pintar as estruturas. Foi feito aqui. E o hardline também. Tipo a da saveira, né? Vai ficar muito louco. Outro negócio que ele explicou, galera. Onde é o tanque, ó. Vai abastecer por aqui. Aqui vai ter um pistãozinho pra erguer. Os frentes vão bugar a hora que chegar no ponto. Chegar lá, bater no botão, né? Vai ter um tanque. Vai ficar louco. Tem que botar uns leds até aqui embaixo daí. Vai, vai aqui de baixo, ó. Vai ficar louco. Vai ficar por baixo aqui. Que toque. E ali a combose do Danilo. Que bala. Bapê demais. Givendo numa golpeira. É isso aí, galera. Vários carros top aí. Muito top esse projeto. Agora vou continuar o vídeo pra vocês lá no eventinho. Fica aí no vídeo até o final. Aí, galera. Chegamos no posto aí que tem o encontro. Só que choveu. Pouca galera. Mas se liga. Só que bala. Lugar que dá pra botar os carangos e tirar foto. Top demais. Fica muito louco. Eu fiz umas imagens aí pra fazer um reels aí. Vou tá postando no Insta. Se não segue, segue lá. Tá o Danilo com a Audi. Pejôzão ali. Da Low Feminine. Postinho é bala. Pena que o tempo começou a chover. Mas aqui, dizem eles que dá bastante, galera. Chegou uma... Tem uma saveirinha lá também, ó. Vou tá montando ali. Top demais também. Vamos ver. Vamos ver se essa chuva para e chega mais galera. Montaninha. Suspensão a ar. Saveirosa. Estão ali trocando uma ideia. Chegando mais carro e eu vou mostrando pra vocês. Aí, galera. Pra vocês verem como é que é. Até o posto de combustível. Apoia, ó. Exposição de carros customizados. Todas as quintas. Das 7h às 23h. Foi proibido o som. Que bala. Até, na verdade, essa árvore. Acho que o posto fez com o intuito da galera tirar a sua teira ali. Que bala. Forou mais um golzão aqui do outro lado da rua. Lisão de lata. Mesmo com chuva, tá chegando uma galerinha. Vamos ver se chega mais. É isso aí, galera. O videozão foi esse. Acabei esquecendo de finalizar ele pra vocês lá no posto. Então, vou finalizar ele agora aqui mesmo. Valeu quem olhou o vídeo até o final. Comentem o que vocês acharem da oficina Low Family. Comenta do que vocês acharem desse posto ali também que apoia os encontros. Se não é inscrito no canal aí, já se inscreve pra dar aquela fortalecida. Deixa o like. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição. Cri. Tchau. Tchau.